Os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul estão julgando nesta noite o processo de injúria racial sofrido pelo árbitro Márcio Chagas da Silva no dia 5 de março, no jogo entre Esportivo e Veranópolis, em Bento Gonçalves. A repórter Anália Bart tem mais informações. Boa parte da sessão de julgamento foi reservada para que os auditores pudessem ouvir entrevistas de rádio concedidas pelo árbitro Márcio Chagas, já que hoje ele se encontra em Brasília a convite da presidente Dilma Rousseff. Além de manifestações racistas proferidas por torcedores do esportivo, o tribunal também avalia o fato de o carro do árbitro ter sido depredado após o término do jogo no estacionamento privativo do clube. Representantes do governo gaúcho e de um laboratório cubano se reuniram hoje em Porto Alegre para discutir o intercâmbio de projetos nas áreas de saúde e agroecologia. A reunião teve a presença de representantes da Secretaria da Saúde e da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. O laboratório cubano, o Labiofan, trabalha na prevenção de doenças pelo controle de vetores e no combate a pragas da lavoura. Nós detectamos e vimos que Cuba tinha essa possibilidade de nos brindar conhecimentos que nós não possuímos em relação a esse desenvolvimento e pode atingir realmente, favoravelmente, a agricultura familiar. O Labiofan mantém parceria com diferentes países no mundo. Desarrollamos distintas linhas de investigação, de desenvolvimento, de produção, de comercialização. No estado, a parceria seria importante tanto para o uso de produtos não tóxicos na agricultura, mas também no controle de doenças como a leptospirose e a dengue. Eles têm um produto que envolve, por exemplo, controle de vetores, controle de rato, mas também pensado numa cadeia e de um programa vinculado com a atenção primária, atenção básica, vinculado com a saúde, por exemplo, com a leptospirose. Da mesma forma, eles têm um produto que controla, que ajuda a controlar os mosquitos, os vetores, por exemplo, que a gente tem importante a dengue no estado. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o Rio Grande do Sul está entre os únicos três estados brasileiros que destinaram, no ano passado, mais de 10% do orçamento da saúde para a atenção básica. Os investimentos gaúchos nesta área foram os maiores do país, atingindo 12,9%. O Rio Grande do Sul foi também um dos que mais promoveu reuniões no Conselho Estadual de Saúde, com 20 encontros ao longo de 2013. Um jornalista com mais de 20 prêmios no currículo é o entrevistado do programa Frente a Frente nesta noite. Mário Magalhães fala sobre a pluralidade na imprensa brasileira e momentos históricos onde ela fez falta. Participam do programa o editor do blog RS Urgente, Marco Weissheimer, o correspondente do jornal O Globo, Flávio Ilha, e o professor de jornalismo da Uniriter, Leandro Olegário. Mário Magalhães chama a atenção para posicionamentos unânimes, mas questionáveis, que surgem nos meios de comunicação do Brasil e faz considerações sobre processos marcantes na história do país. Os partidários da ditadura perderam. Agora, se o espírito da ditadura, dos interesses da ditadura, que aumentou a concentração de renda no Brasil, se eles continuam em vigor, isso não há dúvida nenhuma, né? O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, às 9 da noite, é reprisado apenas pela TVE. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado recebeu hoje veículos, uniformes especiais e equipamentos de proteção individual para reforçar a rede de licenciamento e fiscalização no Rio Grande do Sul. A iniciativa integra a renovação da frota da SEMA com 18 veículos, entre caminhonetes 4x4, picapes e motocicletas. Além disso, foram apresentados os novos uniformes dos cerca de 60 guarda-parques e técnicos ambientais, que resguardam as 22 unidades de conservação do Estado. Nós estamos fazendo uma renovação de toda a frota da Secretaria do Meio Ambiente. Só este ano, neste último ano, foram 44 novas viaturas. São detalhes sem os quais a recuperação dessas funções públicas não existem. Por exemplo, uniforme decente para trabalhar, equipamentos para se mobilizar. Isso aí não só gera uma autoestima superior no SEMA 2, mas também permite que o governo tenha credibilidade perante eles para exigir que eles trabalhem cada vez mais e melhor. Tem muita atividade de fiscalização que vai em terrenos difíceis, de difícil acesso. Os nossos guarda-parques trabalham em situações, às vezes, de perigo. Então, nós estamos dando também para os nossos guarda-parques uniformes adequados, tipo de uniforme militar, do mesmo feitil, para que eles possam desempenhar sua função da melhor forma possível. E a Brigada Militar divulgou hoje o balanço da Operação Golfinho, realizada entre os dias 21 de dezembro e 9 de março. No período, foram realizados quase 1.400 salvamentos. Apenas duas mortes por afogamentos foram registradas no litoral e águas internas no Estado. Já o número de vítimas de acidentes de trânsito chegou a 27. O gaúcho Miguel Rosseto é o novo ministro do Desenvolvimento Agrário no lugar de Pepe Vargas, também gaúcho. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Brasília. A posse acontece na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Rosseto já foi o chefe do MDS e hoje está na presidência da Petrobras Biocombustível. Assista no próximo bloco! Um alerta para os cuidados com o rim no dia dedicado à saúde do órgão. E aí E aí